E a decisão do juiz Ayrton Pinheiro favorável à demolição do Hotel Reis Magos tem causado polêmica. O Instituto Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural do Estado é contra o procedimento e pede a reutilização do espaço. Da redação, quem traz as informações pra gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje o grupo, juntamente com outras entidades, promovem um abraço histórico ao Hotel Reis Magos na Praia do Meio. A ideia é mostrar para a população a importância histórica e cultural do espaço. O hotel foi inaugurado na década de 60 e durante anos foi referência aqui no Estado, hospedando artistas e políticos e ajudando inclusive a movimentar a Praia do Meio. O Instituto solicitou no ano passado o tombamento do prédio, que é a primeira representação da arquitetura moderna na cidade. Mas o processo ainda está em andamento. Toda essa mobilização começou porque o grupo responsável pela área, o Hotel Spernambuco, apresentou um projeto que prevê a construção de um centro comercial no local, com 220 lojas. A proposta precisa ser protocolada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. O hotel está abandonado desde 1995, quando fechou as portas. A liminar que impedia a demolição da estrutura foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado. O juiz Ayrton Pinheiro alegou que o prédio abandonado é hoje um problema de saúde pública e a construção de um novo empreendimento vai servir para a revitalização da área. Renata Bezerra, da redação, para o encontro com a notícia. Obrigada, Renata. É, Frankel, a gente tem que esperar a decisão final. Claro que esse grupo, ele estudou para saber o que é que ia ser feito ali, né? Mas uma dúvida é, existe logo ao lado um centro de artesanato. Bem em cima, existe outro centro de artesanato. Ao longo da nossa orla, várias lojas têm. Será que a gente precisa de mais 200 lojas? Ou a gente precisaria de um albergue diferenciado para receber turistas que querem visitar a cidade? Ou algo nesse sentido? Você pontuou bem, seria uma alternativa, né? E sem falar que também na própria orla, ao longo de toda ela, tem o artesanato ambulante. Tem pessoas que saem por ali e tal. É discutível. Agora, o fato concreto é o seguinte, para uma coisa ou para outra, no caso específico aí que estão falando em mais um complexo de lojas, o hotel teria realmente que ser demolido. Aliás, demolido do ponto de vista técnico, dizem que de qualquer maneira, pelo comprometimento de suas estruturas. O local será preservado. Vai surgir o que é a grande discussão. Eu não sei se o grupo empresarial já está de posse de um estudo de viabilidade de que forma aquilo ali pode ser aproveitado. De uma forma, digamos que, multiuso. Você falou aí de um albergue para aqueles turistas, isso é comum nos países civilizados da Europa e tal, paga-se muito pouco, os mochileiros que chegam e tal, ficam por ali e tal. É uma alternativa. Além dela, o que é que agrega mais? Eu tenho a impressão que os caras não vão jogar dinheiro pela janela. Eles estão querendo recuperar um bem que lhes pertence, né, de uma forma que a cidade reconquiste um espaço que no passado foi glamuroso. Grandes festas, tinha lá a Boate Pool, me lembro, vou entender isso. Tinha por trás a tenda do cigano, tinha a casa da MPB, tinha uns cabalhas, a cabalha não pode dizer não, porque tem um problema grave lá em Pau dos Fetos. Às vezes bate isso, né, Mariana?